E aí pessoal, beleza? Eu vou gravar um vídeo aqui, mas nunca gravei um vídeo com a carabina, né? Quem acompanha já conhece, já sabe que é uma BIMA 1336, certo? Com um alumeto aí, Rift Scope, né? É... 6x24x50, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, cilindro no talo, cheio, cheio. E eu vou atirar ali a 25 metros, vou atirar nesse alvo aqui. Eu fiz um... pintei aqui de azul. Aqui é... é uma moeda de 25 centavos, tá? No tamanho. Então vou atirar pra 25 metros. Tá ali, eu não vou atirar porque eu fiz um apoio. Então se eu tirar aqui vai bagunçar tudo, da posição. Então, eu vou dar 20 disparos, eu quero só atestar o agrupamento, tá? Então assim, a luneta não tá regulada pra 25 metros, tá certo? Porque eu tava fazendo uns... brincando em casa, tá? Eu acho que pra 10 ou 15 metros. Então, eu vou mirar sempre no ponto azul. Mas não é... não vai acertar no ponto azul, tá? Eu acho que não, porque que eu me lembre... Ela não... se ela tiver regulada pra 10 metros... Eu não sei se ela vai pegar um pouco acima. Mas se tiver pra 15, talvez pegue no azul, tá? Mas o que eu quero testar é o agrupamento, tá certo? Então eu vou dar 20 disparos, tá bom? Que é os dois magazines. E vamos ver aí como é que o agrupamento tá a 25 metros. Na verdade, dá um pouquinho a mais, mas eu vou colocar com 25 metros, até porque a luneta não tá certinha pra 25. E aí vamos ver, né? Se... porque... Eu sempre... o pessoal sempre pergunta, eu sempre recomendo a BIM, tá? Tem 3 carabinas aí, vamos dizer assim, PCP de entrada, né? Eu dou minha opinião sobre isso. Mas tem 3 aí, PCP de entrada. Tem a BIM, a P57 da Rossi e a PRW900 da Artemis, tá? E a da Artemis tem a PRW900 e a G2. A G2 eu não recomendo hipótese nenhuma, tá? O pessoal fala de pálvula reguladora, mas assim... O que é que fizeram com a carabina? Pegaram a carabina que não tinha pálvula reguladora, não alteraram nada, não aumentaram o cilindro e meteram uma válvula reguladora. Ou seja, diminuiu potência e capacidade e se vende a carabina, sei lá, 500, 600, 800 reais a mais e o pessoal compra e elogia? Gente, vamos fazer crítica sincera aos fornecedores pra que eles não nos façam de otário. Porque isso é fazer de otário. Assim, em comparação, a PRW900 G2 ela tá um pouco pior do que a geração, entendeu? Porque ela perdeu a autonomia e perdeu potência por conta da válvula. Então eu não vejo vantagem. E outra, a gente consegue aqui dar mais ou menos de 30 a 35 tiros com o spread baixíssimo com a Bima, tá? Então pra mim hoje, assim, em questão de preço, potência, tá? Potência e precisão pra mim é dessas PCP de entrada, com certeza a Bima dá show nas outras, tá? Cara, as outras tem suas questões lá. Eu acho que a que menos tem vantagem é a P57. A que menos tem, né? Mas em questão de autonomia, a Bima dá show. Precisão também. Ah, uma é mais precisa. Cara, isso aí vai depender muito da regulagem que tu fizer na mola do martelo e do chumbo que você está usando. Então todo mundo já sabe. Eu vou usar o... Pro Max. Tá bom? Tá aqui o magazine, ó, cheio. Vou usar o Pro Max, que é o que eu sempre uso. E eu uso a regulagem do martelo quase no mínimo, tá? Não chega a ser no mínimo. É uma regulagem aí que o Vitor, do canal Tiro de Pressão, Vitor Tiro de Pressão, ele descobriu. Então eu uso essa regulagem, tá certo? Que ela entrega aí uma boa potência. Eu acho que é mais ou menos 240 metros por segundo, tá? Que ela vai entregar, assim, de estabilidade com o Pro Max, tá bom? Que é uma potência alta, né? Vai dar seus 30, 31 joules. Então é bastante alta. Tá certo? Então vamos lá pro teste. Tá? Eu não vou cortar, não. Eu vou andando até lá. E aí vocês vão ver os despachos. E aí vocês vão ver os despachos. E aí vocês vão ver os despachos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E isso porque eu estava em um local praticamente sem apoio, tá? Estava tremendo muito. Estava ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Não estou conseguindo ver por causa do sol. Hum... Mas naquela... Essa cerca aí, ó. Essa cerca aqui. Dá 25 metros daqui. Certo? Então... Quem disse que não tem... Precisa, não tem agrupamento, ó. E eu estava apoiando na cerca. A cerca mole. Ó. Mas vocês podem ver. Os cintos estão concentrados. Teve uns que saiu aqui. Mas é porque eu estava tremendo muito. Entendeu? Sobrado. E... Eu estava também atirando rápido pra não demorar muito, né? Porque eu estava aqui no sol. Tanto que caiu aqui. Do apoio. Mas eu acho que deu pra pegar alguma coisa. Vamos ver depois. Tá certo? Olha aí, pessoal. Tirando o corte que eu tive que fazer. Ó. Ó a quantidade que gastou. Os 20 disparos. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui. Aí. Um pontinho. Tá entendendo? Eu acredito que a potência esteja abaixo até daquela medida um pouco. Tá vendo? Ó. 20 disparos. Olha o que gastou. Quanto eu vou gastar até zerar aí? Né? 70? Por aí. Entendeu? Então essa configuração é muito boa. Te entrega uma boa potência. Tá? Um exemplo. Questão de potência. Né? Vamos dizer assim. Eu tenho uns coelhos aqui. Vocês sabem. Eu mato os coelhos com essa potência. Um único disparo. Entendeu? E tá bem... Bem fraquinha. Bem fraquinha. Até pra armar. Pra puxar o... O... A coisa tá fraca. Porque como eu treino aqui. No meu quintal aqui. Aqui no terreno baldio. Entendeu? Então geralmente eu tenho 30 metros. No máximo 40 aqui pra treinar. E cara. Ó. Vocês viram. Tá? Ela tá regulada. Ela tá regulada pra 10 metros. Mais ou menos. Acertou em cima do alvo a 25 metros. Entendeu? Então a potência tá entregando tranquilo aí a 25 metros. Sem queda nenhuma. Na verdade deu uma subidinha. Deu uma subidinha. Mas pegou no alvo. Sem queda nenhuma. Entendeu? Nessa configuração. Tá certo? Eu acho que ficam as 7... Faltando 7... 7... É... Como é que se diz? Lâminas, né? Da... Da rosca aqui, ó. Pro final. 7. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que fazer o corte lá. Na hora que o... O... Ela vai dar os 20. Mas não visualizou todos. Mas visualizou os primeiros e vocês viram a precisão. Tá certo? E não baixou um ponto só ali, cara. Sabe? De uma barra pra outra. Então é muito econômica. Potência precisa. Aí pra... Ah, já não perfurou aquela chapa de ferro. Não. Aquela chapa de ferro é grossa. Agora, não perfurou por isso. Porque tá na potência mínima, tá? Eu já tirei na potência máxima. Ela perfura tranquilamente. Máxima não. Na média. Perfura tranquilamente. Mas como tava na mínima. Ela não chega a perfurar ali não, tá? Mas pode pegar uns testes aí. O pessoal furando cilindro de extintor. Tranquilamente com a bima, né? Como eu falei. Eu uso na potência... Não é mínima, né? Porque a mínima é mais fraca ainda. Mas é quase perto da mínima. Entendeu? Pra ser econômico. E assim. Eu não preciso mais do que isso. Pra o que eu faço aqui. Tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa. Né? Quem quiser dar uma força pro canal. Tem nossa chave de pizza aí. Tem algumas informações aí. Nos comentários, tá? E eu vou guardar mais ou menos. I want to touch everything